Você tem dificuldade para saber se o comportamento que você tem em determinados momentos é realmente um comportamento de valor ou não? Em Tiquita, nesse vídeo eu quero contar para você, na verdade nessa série de vídeos que eu vou começar hoje, amanhã e depois de amanhã, ou seja, são três dias consecutivos de que se você me seguir você vai entender todo esse tipo de comportamento. Vou falar sobre três tipos de comportamentos que você tem e aí você vai conseguir entender o tipo de comportamento que você está tendo, como você está se valorizando ou não para você poder modificar essa realidade ou não, dependendo em qual comportamento você se encaixa. Então me acompanhe, Tiquita, Neme Coração, nessa série de vídeos que eu vou começar hoje, amanhã e depois de amanhã ou seja, são três dias, três vídeos, três comportamentos, você vai entender exatamente onde você se encaixa. Então já vamos lá, já de cara, Tiquita, aperte esse botão vermelho, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos em primeira mão. E talvez você esteja se perguntando, mas quem é você para falar disso? Quem é você? O que você faz na sua vida para falar disso? Olá, Tiquita, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara, da SentimentoCorting.com Sou especialista em relacionamentos e ajudo você a ser uma Tiquita de valor, a controlar suas emoções e, claro, a seduzir o boy para transformá-lo no amor da sua vida. Márcio, que é isso? Tiquita, Neme Coração. E como eu disse para você no começo do vídeo, essa é uma playlist com três vídeos simples, diretos, retos, nós vamos direto ao assunto e eu quero passar para você alguns comportamentos que você tem e falar um pouquinho da sua autoestima. Claro, se você quiser saber mais sobre autoestima, eu vou deixar aqui um card para você, assiste esse card. Lá tem muitos vídeos sobre autoestima, como faz para aumentar a sua autoestima. Enfim, Tiquita, assiste e vai ajudar você bastante. Mas nesse vídeo aqui eu quero te contar exatamente o quê? Eu quero contar para você, o primeiro tipo de comportamento que eu quero contar para você, Tiquita, é o comportamento passivo. O que é o comportamento passivo? Sabe aquele comportamento que você tem quando você quer evitar conflitos? E talvez você conheça pessoas assim, talvez você seja essa pessoa, talvez você conheça boys que são assim. E esse tipo de comportamento, muitas vezes, você está se deixando levar para um lado que você deixa que as outras pessoas tomem decisões por você, que as outras pessoas escolham por você. Ou seja, você está sempre ali sem tomar as rédeas da sua vida, digamos assim, sem dar a direção da sua vida. São sempre outras pessoas que decidem o que você vai fazer. Seja para onde você vai, seja o que vocês vão comer quando vocês vão sair, seja a viagem que vocês vão fazer, seja os lugares que vocês vão visitar, seja como gastar o seu dinheiro, seja como se relacionar com as pessoas, com quem você vai se relacionar. Ou seja, será que você está escolhendo os seus relacionamentos? Ou são sempre os homens que escolhem você? Será que você sempre é escolhida para os seus relacionamentos? E simplesmente os homens caem. Não é você que cria essa realidade de buscar aquele homem que você quer para você. Então esse tipo de comportamento, esse comportamento passivo, Tiquita, ele mostra na verdade como são sempre as outras pessoas que tomam decisões, sempre são as outras pessoas que fazem escolhas por você. Na verdade o que ele esconde aí é uma baixa autoestima. Porque você, como você não vê esse valor em você, você deixa que as outras pessoas tomem as decisões por você. Na sua cabeça é muito mais fácil que as outras pessoas tomem as decisões. Claro, entende? Afinal de contas eu sou inseguro, afinal de contas eu tenho medos, afinal de contas se for falar com o boy ele pode me rejeitar, afinal de contas se eu fizer tal coisa, pode ser que nem dê tão certo assim. Então é muito mais fácil e muito mais cômodo talvez, que eu simplesmente deixe que as outras pessoas tomem as decisões por mim. E é exatamente esse tipo de comportamento, entende? Então muitas vezes você pensa alguma coisa, mas você não coloca isso no seu relacionamento, se você está numa relação, se você está de repente saindo com o boy, simplesmente não fala. Por quê? Porque você quer evitar conflitos a todos os momentos. Então talvez você me pergunte se, mas Márcio, eu devo então entrar em conflito? Eu devo então falar aquilo que eu peço e passar por cima das pessoas e brigar e discutir? Chiquita, essa playlist tem mais dois vídeos. Você vai entender todos os tipos de comportamentos que você tem, e você vai se encaixar mais em um, no outro, em outro, em um dos três. Hoje a gente está falando exatamente sobre o passivo, né? Então começa a perceber se esse é o comportamento que você tem, se você evita sempre conflito e quando você evita esse conflito, se você está ali simplesmente deixando que as pessoas façam suas escolhas por você e você está simplesmente se deixando levar, sabe? É como se você de repente caísse no mar e simplesmente o mar levasse você para onde a correnteza do mar está te levando, entende? Você não toma as rédeas da sua vida, você não diz assim, não, eu vou para aquela direção, não importa se a correnteza do mar está apontando para lá, eu vou para lá porque é para lá que eu quero ir, eu vou para lá. Não, você simplesmente se deixa levar, Chiquita. Então esse é o primeiro comportamento, o comportamento passivo, nós vamos ter o comportamento de amanhã e o comportamento de depois de amanhã, eu não sei o dia que vai ser, então não dá para eu falar o dia, eu também não sei quando você está vendo, Chiquita. Então fica aqui comigo, se a playlist já estiver pronta, eu vou deixar aqui em algum lugar o link para você assistir, e aí você assiste a playlist completa. Se você já estiver na playlist, é só esperar, acabando esse vídeo começa o outro. Mas enfim, Chiquita, começa a observar o comportamento que você tem, porque sim, Chiquita, é extremamente importante que você assuma o controle da sua vida e se esse comportamento que você está tendo, o comportamento passivo, espera para ver os outros comportamentos, que nos outros vídeos eu vou trazer mais conteúdo para você. E é claro, se você gostou desse vídeo, se você se identificou com esse vídeo, deixa aqui um comentário, deixa um comentário para mim, deixa aqui o seu like. Se você não gostou, pode deixar o dislike também, Chiquita, é um termômetro para mim, tanto o like quanto o dislike, é um termômetro para eu poder saber se você está gostando, está curtindo os vídeos. Se você realmente se identificou e gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo um comentário para mim. Se você não está inscrito no canal, aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos em primeira mão. Se você está vendo esse vídeo em outra rede social que não seja o YouTube, segue nós, Chiquita. Aqui na descrição do vídeo tem um link com uma videoaula para você, no valor de R$200,00, onde eu explico para você como fazer o amor acontecer. Chiquita, assiste essa videoaula que está incrível. E vem para o meu canal no Telegram, também está aqui embaixo, estou te esperando lá. Chiquita aí meu coração, e eu te vejo então no próximo vídeo. Bora ser feliz. Bom, ainda faltam dois vídeos, hein? Fizemos o primeiro vídeo do comportamento passivo. Se a playlist já estiver pronta, o próximo vídeo está vindo em 3, 2, 1... Boom!